Olá, crianças! Bom dia! Hoje é quinta-feira e é a nossa quarta parte do projeto A Arte de Contar e Pintar. Então, nesse projeto a gente está trabalhando a apostila de arte. E na apostila de arte tem algumas histórias e alguns artistas para a gente conhecer. Então, hoje nós vamos conhecer alguns artistas importantes e que eles produzem música, especialmente música, a partir de instrumentos que são inusitados. Também vamos ver alguns artistas que fazem obras de arte a partir de outros objetos também inusitados, tá bom? Então, vamos lá! Então, nós vamos conhecer os artistas, o nosso logo está feliz hoje, vamos ver o que ele tem para nos contar. O primeiro artista é Hermeto Pascoal. Ele nasceu em Irapiraca, Alagoas, em 1936. Sua sensibilidade para o som envolve a atenção aos sons da natureza. Músico, compositor, multi-instrumentalista, começou a tocar muito cedo, iniciando-se pela sanfona e, aos 11 anos, já tocava nos bairros e porrós com o irmão José Neto. Uma das características da sua música é improvisação, o uso de diferentes instrumentos e objetos, garrafas, latas, canecas, panelas. Então, assim, ó, aqui tem umas palavras interessantes para a gente ver, né? Muito instrumentalista. É que ele toca diversos instrumentos. O João Vítor apresentou ontem para vocês na live vários instrumentos que ele toca. Violão, guitarra, piano, violino, né? Então, quando a pessoa toca uma só, um instrumento só, é válido, é ótimo, mas tem alguns que aprendem a tocar vários instrumentos. E é o caso do Hermeto Pascual. Então, agora, tem um desafio na página 20 da Costila, que é você fazer essa experiência de pegar alguns objetos na sua casa, tipo panela, balde, colher, tampa, né? Lógico, se a sua mãe deixar. E produzir algum som, certo? Como se fosse uma bateria, pá, 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 e ver que produz som. Assim são os artistas que fazem improviso. Agora, na página 21, tem bem explicado o que nós vamos fazer na nossa live, tá? Então, você vai pegar na sua casa esses instrumentos que eu falei, que são panela, balde, tá? E a gente vai na live de hoje, a gente vai, então, produzir esses sons, tá bom? Então, eu queria que você, depois da gente passar por essa experiência na live, quais são os instrumentos possíveis, né? De produzir som, quais os objetos que seus colegas usaram, aí você vai responder essa página aqui, tá bom? Então, vamos retomar. Nós vamos fazer experiência na live dos instrumentos musicais. Se não for na live de quarta, pode ser na live de sexta. E aí, a gente vai observar qual é o instrumento que o colega está usando, qual é o utensílio doméstico, ou balde, ou panela, ou lata. E aí, a gente vai responder essas duas questões. Vamos continuar. Epa! Que horas são? Lembra que nós estamos aprendendo as horas? Lembra disso? Então, eu trouxe três vídeos diferentes pra gente ver as horas. O primeiro, ele vai explicar as horas. Vamos lá? Olá, turminha com totóis! Sabe o que vamos fazer hoje? Hoje nós vamos aprender a olhar as horas! É isso mesmo, turminha! Então, já vai deixando o seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Então, primeiro, vamos ver quais os números que tem no relógio de ponteiro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. O ponteiro grande indica os minutos e o ponteiro pequeno indica as horas. E é por elas que nós vamos começar hoje. Então, vamos começar com este exemplo. O ponteiro grande está no doze e o ponteiro pequeno está indicando para o número um. Então, são uma hora. Sempre que o ponteiro grande estiver no número doze, significa uma hora inteira, ou seja, uma hora em ponto. O relógio está marcando uma hora, mas pode ser uma hora da manhã, ou da madrugada, ou uma hora da tarde. Agora, o ponteiro grande está no doze e o ponteiro pequeno está no dois. Você sabe dizer que horas são? Isso mesmo! São duas horas! Duas horas! E da mesma forma como foi uma hora, duas horas também. Pode ser duas horas da manhã ou duas horas da tarde. Agora, vamos ver se você aprendeu? O ponteiro grande está no número doze e o ponteiro pequeno está no número três. Que horas são? Isso mesmo! São três horas! Três horas! Agora, onde deve ficar o ponteiro grande e o ponteiro pequeno para indicar que são quatro horas? O ponteiro grande tem que ficar no doze e o ponteiro pequeno no quatro. Quatro horas! Agora, para indicar que são cinco horas, o ponteiro grande está no doze. E o ponteiro pequeno? Onde ele deve ficar? Se você respondeu que o ponteiro pequeno tem que ficar no cinco, você acertou! Cinco horas! Agora, o ponteiro pequeno está no número seis para indicar que são seis horas. E o ponteiro grande tem que ficar onde? Isso está certíssimo! O ponteiro grande precisa ficar no número doze. Seis horas! Agora, para indicar que são sete horas, o ponteiro grande está no sete e o ponteiro pequeno está no doze. Isso está certo? Não! Isso não está certo! O ponteiro pequeno indica as horas. Se são sete horas, ele deveria estar no sete. Ah! Agora sim! Com o ponteiro grande no doze e o pequeno no sete, são sete horas. Sete horas! Agora, o ponteiro grande está no doze e o ponteiro pequeno está no oito. São oito horas. Oito horas! Pode ser oito horas da manhã ou oito horas da noite. Agora você sabe dizer que horas são? Isso! São nove horas. Pode ser nove horas da manhã ou nove horas da noite. Porque o ponteiro pequeno está no nove e o ponteiro grande está no doze. Nove horas! E depois das nove horas, vem as dez horas. São dez horas porque o ponteiro grande está no doze e o ponteiro pequeno está no dez. Dez horas! Agora nós precisamos saber onde os ponteiros ficam para indicar que são onze horas. Onze horas da manhã ou onze horas da noite. Será que assim está certo? O ponteiro pequeno no doze e o grande no onze? Ah, assim não está certo, hein? O ponteiro grande deve ficar no doze e o ponteiro pequeno no onze, pois são onze horas. Agora sim está certo! O ponteiro pequeno no onze e o grande no doze. Onze horas. Agora ficou difícil! Os dois ponteiros estão no mesmo número. E agora que horas são? Quando os dois ponteiros estão no número doze, são meio dia ou meia noite. Então, sempre que você olhar em um relógio de ponteiro, lembre-se, o ponteiro pequeno indica as horas e o ponteiro grande indica os minutos. Então, turminha, esperamos que você tenha aprendido a olhar as horas no relógio de ponteiro. Deixe aí nos comentários qual é a sua hora favorita do dia. No próximo vídeo nós vamos aprender a olhar horas e minutos. Então não perca, hein? Tchau, pessoal, e até a próxima! Deixe o seu like e se inscreva no canal e tchau, tchau! Gostaram, gente? Agora nós tiramos todas as nossas dúvidas sobre os relógios, especialmente para ver a hora inteira, né? Então agora a gente viu as horas inteiras. É importante? Ah, mas por que eu preciso ver as horas nesse relógio de ponteiro? Porque a hora hoje eu vejo no celular. Mas às vezes você está passeando numa cidade, tem um relógio bem grande na cidade, que é com ponteiro. Às vezes você pode ganhar um relógio de presente de alguém com ponteiro. Então, na verdade, a gente tem que aprender, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Agora que nós já aprendemos a hora inteira, nós vamos ver um outro vídeo para a gente aprender os minutos. Lembra? O ponteiro grande marca os minutos. Então, o número 1 não é um minuto, quando o ponteiro grande está no 1. Na verdade, são 5 minutos. É como se fosse a tabuada de 5. Então, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque aqui é como se a gente estivesse aprendendo a tabuada de 5. De 5 em 5, de 1 até o 12. Tá bom? Então, vamos lá. Olá, turminha Contatói! Olha só, hoje nós temos um relógio de ponteiro. Hoje vamos aprender a olhar os minutos neste relógio. E se você ainda não viu como olhar as horas em um relógio de ponteiro, clique nesse card aqui em cima. Então, já vai deixando o seu like, porque hoje nós vamos aprender muito. Primeiro, nós vimos que cada um desses números representa uma hora. E também que o ponteiro pequeno é que representa as horas. E hoje nós vamos ver que o ponteiro grande representa os minutos. Mas como o ponteiro grande vai representar os minutos? Indicando para um número que representa as horas. Para ajudar nessa parte de olhar os minutos, nós vamos escrever os números do lado de fora. Mas atenção, esses números não existem no relógio de verdade, hein? O número 12 representa 0 minutos. Ou uma hora inteira. O número 1 representa 5 minutos. O número 2 representa 10 minutos. Quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 3 representa 15 minutos. O número 4 representa 20 minutos. O número 5 representa 25 minutos. O 6, 30 minutos. E até agora nós já fizemos metade do relógio, ou seja, meia hora. O número 7 representa 35 minutos. O número 8 é igual a 40 minutos. Quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 9 representa 45 minutos. O número 10, 50 minutos. O número 11 representa 55 minutos. E olha só, repare que os números estão crescendo de 5 em 5. Então vai ficar muito fácil de você lembrar. Então vamos contar 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Mas e depois do 55 vem 0, 0? Significa que começou tudo de novo. É uma nova hora. Mas como o relógio de ponteiro indicaria que são 1 hora e 12 minutos. Sendo que os minutos estão andando de 5 em 5. Mas como os minutos não andam só de 5 em 5 minutos. Nós vamos fazer uns risquinhos para você entender melhor ainda. E olha só, são 4 risquinhos entre cada número. Tanto os pretos quanto os cor de laranja representam 1 minuto. Então agora que já está tudo explicado, vamos aprender a olhar as horas e os minutos no relógio de ponteiro. O ponteiro pequeno está apontando para o 12 e o ponteiro grande para o 6. Então são meio-dia e meia. Ou meia-noite e meia. Ou que chamamos também de 12 horas e 30 minutos. Agora o ponteiro pequeno está apontando para o 1 e o ponteiro grande está apontando para o 4. Portanto, são 1 hora e 20 minutos. Agora, para indicar que são 3 horas e 35 minutos, onde os ponteiros devem ficar? O ponteiro pequeno já está indicando para o número 3, porque são 3 horas. Mas e para indicar que são 35 minutos, onde o ponteiro grande deve ficar? Se você respondeu que o ponteiro grande deve ficar no 7, você acertou! Porque são 3 horas e 35 minutos. Agora, o ponteiro pequeno está apontando para o 11 e o ponteiro grande apontando para o 5. Você sabe dizer que horas são? Isso mesmo! São 11 horas e 25 minutos. Para indicar que são 11 horas e 55 minutos, onde os ponteiros devem ficar? Hum, será que assim está certo? O ponteiro grande deve ficar no 9? Hum, parece que não está certo, pois o 9 indica 45 minutos. Então, o ponteiro grande deve ficar no 11 e o ponteiro pequeno também no 11. 11 e 55. Podem ser 11 horas e 55 minutos da noite ou 11 horas e 55 minutos da manhã. E para indicar que são 10 horas e 8 minutos, onde os ponteiros devem ficar, já que não tem nenhum número 8, onde os minutos estão? Para indicar que são 10 horas e 8 minutos, o ponteiro pequeno está indicando para o 10 e o ponteiro grande está entre o número 5 e o número 10. Porque cada um desses risquinhos precisam ser contados. Então vamos lá? Como nós precisamos saber a indicação de 8 minutos, 5, 6, 7, 8, 10 horas e 8 minutos. Esperamos que tenha aprendido, turminha, a olhar as horas e os minutos em um relógio de ponteiro. Tchau e até a próxima! Deixe seu like e se inscreva no canal. E tchau, tchau! Gente, então agora ficou muito fácil, muito fácil mesmo. Então, nós vamos treinar bastante para saber exatamente ver as horas, tá bom? Então, sabe que os relógios, eles são importantes, né? Para a gente saber a hora de dormir, para a gente saber a hora de comer, a hora da escola, de ir para a escola. Há muitos anos, existem muitos tipos de relógios. E uma vez eu até construí um relógio de sol na escola, mas não deu, não deu certo. Então, eu quero mostrar para vocês alguns tipos de relógios que existem. E eles são bem engraçados e bonitos. Vamos lá? Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto